Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus às multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Celebramos hoje com grande alegria a festa de todos os santos Na frente vem a Virgem Maria Aquela que foi escolhida Preparada em previsão dos méritos de Cristo Na lista dos santos colocamos Os anjos E os apóstolos Estes doze homens que foram escolhidos por nosso Senhor Depois pensamos nos mártires Uma legião de homens e mulheres, jovens, crianças Em todas as etapas da vida da igreja Que derramaram seu sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo Depois os confessores da fé Virgens Santos que se dedicaram A prática da misericórdia Homens e mulheres casados Casados canonizados juntos É uma pleia de imensa e aberta Uma nuvem de verdadeiras testemunhas do nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vivemos numa época bonita Os últimos papas e também o Papa Francisco Tem apresentado estes modelos através das beatificações E das canonizações Como há poucos dias O Papa canonizou mais cinco santos Como nos edifica Ver que o martírio A coragem Para dar testemunho de Jesus Quando São João Paulo II observava Que os martírios neste tempo No século XX E agora no século XXI Continuam a acontecer E a necessidade de uma fidelidade crescente A nosso Senhor Mesmo que isto custe o nosso sangue Talvez Não custe para você ou para mim O sangue Mas Custará suor Lágrimas Lutas Esforços Coragem Para sermos fiéis a nosso Senhor Para que a nossa vida seja também Uma bem-aventurança Uma aventura feliz Uma aventura de grande realização Esta é a proposta que Deus faz Para todos nós hoje É bom recordar Que o dia de todos os santos Pode levar-nos a olhar para eles Como modelos Realizados Do que todos somos chamados a viver A festa de todos os santos A festa de todos os santos Pode e deve Colocar-nos também Diante destes homens e mulheres Uma legião imensa Homens e mulheres Que são intercessores A nosso favor Que rezam por nós Este domingo Dia de todos os santos Nos leve a ter Gosto A paixão A vontade Por ser melhores Por sermos mais santos Para não ficarmos na mediocridade Deus Nos alcance a graça Deste idealismo Sempre renovado Que é forte Para a existência De todos nós É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.